E aí, meninas, vocês vão cantar beijo molhado e vão chamar o Felipe e um anjo vem me falar, ok? E aí, meninas, vocês vão cantar beijo molhado e vão chamar o Felipe e um anjo vem me falar, ok? E aí, meninas, vocês vão cantar beijo molhado e vão encontrar um beijo molhado e eles me deixaram montar. Seu beijo molhado, seus lábios de mel, que me deixaram louca, eu vou te dar um beijo molhado, eu sei que vou trazer você pra mim. Gente, já estamos aqui no estúdio pra começar o TVZ ao vivo, que legal, que aniversário especial que eu tô vivendo, agradecendo tanto carinho. Compartilhava com as amigas, primeiro pra conferir se é verdade, é sério, eu perguntaria se é sério. Meu Deus, imagina, pelo amor de Deus. Próxima, director! Como é que se faliza? É verdade, eu vou ajudar a falar. Que ótimo, também. Agora que ele liga um... Eu também, vai ter Twix. Ele doentão de bala e eu gosto do final do shopping, minha frase de bebê preferida. Muita de balada, graças a Deus. Obrigada, Deus. Tchá, 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 tchá. Ó, tá carrão preto. A gente tá fazendo de gatinha. Isso é muito bom! Aumenta! 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 Tchá, 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 tchá! É uma graça mesmo, pode abrir. Uh! Vamos começar ainda. Eu vou dar tradução, porque eu amo o TVZ. É sério. Eu gosto muito. Amores da minha vida, vocês estão assistindo o TVZ? É, tá tão legal. Primeira vez a gente apresentando o TVZ ao vivo. Liga lá no Multishow. É meu aniversário. Olha que coisa mais especial. A noite passaram. A noite passaram. Eu nem consegui uma resposta. Você me roubou a felicidade. Minha paz levou e minha verdade. angersinhos. Dois anos Tch-Ways ter acontecido para o TVZ daqui dão jogos que herdais presente. Primeiro TVZ. Primeiro Gelás. A Kids ter acontecidoele. Eu tô com medo! Olá! Não mete no kato! Meu rito! Obrigada, multiplication! Obrigada Multishow, obrigada você... Na being way to the sports world. строila, gente! Nunca растendo. Então então vamos ler. Vamos ler agora então o que nossos fãs estão falando pra gente